Fala galerinha, aqui a gente tá na colônia Mergulhão, eu sou a Thaís, eu sou a Nicole e essa é a Alessandra E a gente vai beber todas hoje, hein? E aí galera, hoje estamos aqui na colônia Mergulhão, o caminho do vinho Eu sou a Alessandra, eu sou a Thaís e eu sou a Nicole E vamos tomar um pouquinho de vinhos ali, ó Vamos lá, ali ó É, melhor é esse mesmo Camila Mergulhão Vamos tirar uma foto aqui no portal Vamos tirar uma foto aqui no fundo Tá gravando Tá gravando E não tem como não falar de vinhos e não lembrar do tão famoso caminho do vinho Que fica localizada na área rural do município de São José dos Pinhais Trazendo tradição artesanal do vinho e outros costumes E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Hoje, o programa Caminho do Vinho, instituído pela Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, abrange a colônia Mergulhão e arredores, formando ações de desenvolvimento, divulgando folclore, artesanato, comidas típicas, a valorização do patrimônio histórico, qualidade dos produtos comercializados, como o vinho, o suco, a graspa e licores, produtos coloniais como salames, queijos, compotas, bolachas, conservas. Gente, é muita coisa boa que existe nesse lugar, transformando a região em um produto turístico diferenciado. Atualmente, a Rota do Caminho do Vinho possui 34 propriedades rurais, envolvidas nas mais diversas atividades, como vinhos, restaurantes, cafés coloniais, chácara de eventos e lazer, minhocário, pesque-pague, pousada, artesanato, entre outros. Vou dar uma dica importante para vocês. Se vocês querem conhecer todos esses lugares, venham na parte da manhã, porque só a tarde não dá tempo. Então, venham na parte da manhã para vocês usufruírem de toda essa maravilha que o Caminho do Vinho pode te proporcionar. Fala, galera! Tudo bem? Estou aqui com o pau de céu. Opa, está difícil de ver a gente estar aqui. E aí, galerinha! Galerinha do Momento Sucesso, gente! E aí, galerinha! Fala, galerinha! A gente está aqui na Colônia do Mercurio. Fala, galerinha! Aqui! A gente está na... E aí, galera! Estamos aqui hoje na Colônia do Mercurio. E aí, meu Deus! Vamos agora para o túnel do terror! Ei, 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 misericordioso! E aí, meu Deus! Vamos agora para o túnel do terror! Ei, 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 misericordioso! E aí, meu Deus! E aí, meu Deus! Obrigado.